Fala galera, professor Gene Páscoa, o super matemático. Neste vídeo nós vamos fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras. Nós vamos demonstrar como foi que Pitágoras chegou até nesse teorema e que se tornou um teorema bastante famoso, que se tornou um teorema bastante aplicado no nosso dia a dia. Então, antes de mais nada, eu peço para que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações quanto a novos vídeos. Também deixe o teu like, teu comentário, divulgue, espalhe esse vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a tela, para o famoso Teorema de Pitágoras. Então, nós temos aqui um quadrado maior em branco e um quadrado menor escrito dentro desse quadradão maior. Beleza? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou dizer que esse quadrado menor tem lado A. Lembrando que todos os lados de um quadrado são iguais, né? Os ângulos também, ângulos retos. Beleza? Percebam, galera, ó. Vem comigo aqui. Percebam que, ao colocar esse quadrado amarelo dentro desse quadrado grandão aí, branco, eu dividi ele em quatro triângulos retângulos. Onde, prof? Aqui, ó. Olha aí, ó. Um triângulo retângulo, outro triângulo retângulo, outro, e quatro triângulos retângulos. Eu vou dizer que esses triângulos retângulos têm base B e altura C. Beleza? Então, base B, altura C. Base B, altura C. Base B e altura C. Pronto. Então, o que é que eu quero fazer agora? Eu quero calcular, pessoal, a área desse quadradão maior. Quero calcular essa área desse cara aqui, ó. Esse quadradão aqui, ó. Em branco, tá bom? Essa área toda. Mas, para calcular toda essa área, eu vou usar um artifício. Eu vou calcular a área desse quadrado menor. E, em seguida, eu vou calcular a área de um desses triângulos. E multiplicar por quatro, porque eu tenho quatro triângulos aqui, tá bom? E isso vai dar exatamente a área do quadradão maior. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aí. Então, nós temos aqui que a área desse quadrado menor vai ser A ao quadrado. mais quatro vezes a área de um desses triângulos, né? Que é base, vezes a altura dividido por dois. Lembrando disso, né? Então, quem é a base? A base é B. Quem é a altura? A altura é C. E tudo isso aí, ó, dividido por dois. Ok? Beleza. Isso vai dar igual a quê? Isso vai dar igual exatamente a área desse quadradão grandão aqui, em branco. Mas, a área de um quadrado, a gente acabou de colocar aqui, ó. É lado ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó. Quem é o lado desse quadrado que é maior? É B mais C. Então, vai ficar B mais C ao quadrado. Beleza? Show de bola. Então, agora é só desenvolver. Não tem mais nenhum que inventar, né, galera? Então, você vai fazer o seguinte. Eu já posso simplificar aqui, ó. Esse 4 com esse 2. Aí, eu vou ficar com A ao quadrado mais 2 BC. E isso é igual a... Então, olha, presta bastante atenção. Tá bom? Vem comigo aqui, ó. Nós estamos diante agora de um quadrado da soma, tá bom? Produz notáveis. Só para você recordar. Quadrado da soma. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer direto. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Então, você tem aqui, ó. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Esse é o quadrado da soma. Show de bola. E agora? Percebam, galera, que aqui eu tenho um 2 BC e um 2 BC do outro lado. E eles estão com o mesmo sinal. Logo, eu posso cancelar. E o que foi que me restou, prof? Restou A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Prof, não acredito. Não acredito. Pessoal, o que é que é isso aqui? Isso aqui é nada mais, nada menos que o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, foi dessa forma que Pitágoras chegou nesse tão famoso teorema. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar. Beleza? Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo e bons estudos. Valeu!